E aí galera, beleza? Meu nome é Carlos Silva e hoje eu tô aqui, mais um vídeo aqui do Champions of Regnum Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o craft, o novo sistema de craft que implantaram aí no jogo O galera tá com bastante dúvida aí, perguntando aí, até eu vi que não tem nenhum outro vídeo falando sobre no YouTube Então vou falar um pouquinho pra vocês aqui, também não sou nenhum expert aí no assunto Eu fiz aqui uma vez apenas as quests, mas já deu pra tirar uma base, até porque não é muito difícil Vocês vão ver aqui, eu vou tentar deixar meio curto esse vídeo, então provavelmente eu vou estar cortando algumas partes Pra não ficar muito extenso aqui e resumir aqui só no que interessa pra vocês aqui Então vamos lá, eu já tô aqui no NPC, que é o Craft Master aqui em Altaruk E assim, bom, eu vou estar mostrando aqui as quests aqui em Ignis, que é o meu reino aqui, onde ficam os NPCs aqui em Ignis E nos outros reinos provavelmente não vai mudar muito, só vai mudar ali o lugar dos NPCs mesmo Que vai ser nas cidades principais ali de cada reino E na verdade são 4 NPCs, esse aqui é o primeiro, é onde eu vou começar as quests, que é aqui em Altaruk E depois tem outro em Alahed, outro em Medenet e outro lá fora no castelo Então aqui vamos começar, aqui ele já tá me pedindo a primeira quest aqui, pra gente começar a fazer o craft Então tá aqui, quests, vamos lá Tá aqui a quest, né Pra quem tiver paciência pra ler tudo que diz aí Tá aqui, ele vai me dar de recompensa aqui duas receitas, que eu já vou falar um pouquinho mais sobre o que é Então vamos aceitar Bom, então tá aqui, ele tá me pedindo pra consumir um experimental bronze ingot Que é a receita pra fazer o bronze ingot Seria, né, a barra de bronze Tá aqui, a quest, quando eu peguei a quest ele já me deu esse item, já apareceu no inventário Tá aqui Basicamente só dá dois cliques Pronto, consumiu aqui a receita, né Assim que ele consumir a receita, até a própria quest aqui já tá me orientando aqui, né Abrir aqui, npc crafting interface, ou seja, seria a interface aqui de crafting, né Aqui tem o botãozinho crafting Ela vai abrir essa janela aqui pra vocês, né E tá aqui, aquela receita que a gente acabou de consumir, ela vem parar aqui Nessa, nessa interface aqui, né E aqui eu já tenho a receita já pronta pra ser feita, né Inclusive a quest aqui já me deu aqui o material necessário pra fazer a receita, né Eu não precisei ir buscar A própria quest já me deu aqui o bronze objects Né E aqui ele já tá me orientando aqui pra Pra começar a fazer o craft, né Então vamos lá Basicamente é assim, galera Aqui essa primeira janela, ela vai me dar as receitas disponíveis, né Tá receitas, aqui ela tá errada Então Aqui são as receitas por nível, né Então Veja que essa primeira receita aqui, ela é nível 10 Nível 10, né Então Conforme o nível aqui das armas, né Das receitas aqui que vocês forem liberando Ele te dá essa possibilidade aqui de separar as receitas por nível, né Então tem essa receita aqui nível 10 aqui do bronze ingot E tá aqui Ele já me dá aqui as orientações, né Os detalhes aqui sobre a receita Aqui Essa primeiro item aqui seria a experiência de crafting Ou seja É a experiência que ele vai me dar ao craftar esse item A experiência não é o XP do personagem, né A experiência seria uma Uma Experiência do crafting mesmo, né Que vai subindo de level Conforme eu não Não craftei nada aqui Vocês podem ver que tá zero experiência ainda no craft, né Então tá nível 1 E Depois que eu Que eu craftar isso aqui Não vai me dar experiência nenhuma, né Vai ficar zero Mas Terão armas que Que vai ter aqui 2, 3, XP 4 Conforme vocês forem evoluindo, né Ele vai dar uma certa Quantidade de experiência aqui Pra vocês uparem o craft, né Que conforme for upando Ele vai liberando também Armas melhores Pra vocês craftarem e tal, né Então aqui A probabilidade de êxito 100% Ou seja Quando eu criar aqui Botar craftar Ele vai com certeza Craftar esse item pra mim, né Vai ter algumas armas aqui Que não vai ser 100% Por exemplo Vai ser 60% 70% Ou seja Vai ter uma chance De eu tentar craftar a arma E não craftar Eu perder o material E a arma não ser craftada, né Aí vai dar sorte mesmo, entendeu Aqui tem o tempo Que vai demorar Pro item ser craftado O nível de crafting Necessário Pra craftar esse item Ou seja Aqui pra mim Craftar esse aqui, né Como eu tô no começo Precisa nível 1, né Mas vai ter algumas armas Algumas coisas que Que vocês vão craftar aí Que vai precisar Nível 4 5 de crafting Ou seja Já vai ter que estar Com o crafting aí Upado Pra tá conseguindo Craftar o item, né E enfim Aqui os itens necessários, né Então aqui é o bronze objects Que é o item Que a quest já não deu Então vamos Vamos craftar aqui O item Tá aqui, ó Ele me deu um aviso Aqui o NPC Isso aqui só vai estar aparecendo Agora a primeira vez Mesmo aqui Por causa da quest E aqui ele já Pode ver aqui Que ele correu Aqui o reloginho Aqui que é o tempo Pra craftar o item E quando termina De craftar Então eu tenho que pegar O item, né Ele tá com o NPC ainda Tá aqui na janela de crafting E é esse aqui, ó Então tá aqui Tá pronto Sucesso, né Foi craftado Eu clico em obter item E aí pronto Eu recebo item No meu inventário, né Tá aqui, ó Bronze ingot, né Esse aqui que a gente Acabou de craftar E, bom Como eu terminei E conclui a quest Aqui ele me deu Duas novas receitas Quando vocês pegarem Essas receitas Aqui já podem Dar dois cliques Aqui Que já vai ficar Lá pronta Pra ser craftada Quando vocês virem Aqui, ó Essas receitas Que vocês forem pegando Ela já vai ficar Aqui pronta Pra Pra ser craftada Tá aqui, ó Bem tranquilo Sem mistério É, isso aí Esses dois aqui É só mesmo Então vamos lá Ele já tá me dando Outra quest Aqui Tá me pedindo Pra interagir Com dois Rock Witch Bom, agora Chegou a parte Que a gente vai Procurar Buscar o material Lá pra Craftar os itens Então Vamos lá Ele já tá me dando Local aqui, né O mapa que vai aparecer Tá aqui, ó Nessa região Eu vou encontrar Esse material Que é Pedra com bronze Seria isso Eu não tô conseguindo Montar aqui Bom, eu vou cortar De qualquer forma Eu vou cortar Essa parte do vídeo Aqui pra não ficar Muito extenso Bom, então tá aqui Galera Chegamos aqui No lugar Indicado no mapa Na região Na verdade Indicado no mapa Aqui Que tem as pedras Aqui que nós Precisamos coletar Aqui pra craftar Ele tá me pedindo Pra pegar duas Aqui, né Uma eu acabei De achar aqui Muito parecida Com a Magnanite Aqui Fica até Fácil De a gente achar Vamos procurar Aqui na região Indicada no mapa O material necessário Bom, aqui já tem outra Pedra com bronze E já Completou essa parte Da quest Vamos retornar Lá Lá no NPC Não, na verdade Não é no NPC Agora eu tenho que Coletar mais dois Materiais Dois materiais Vamos lá Então Vai ficar nessa região É aqui pertinho Não fica longe não Tá aqui Aqui já encontrei Ó É ossos Tio com esqueletinho Né Bônus Já me pediu Pra coletar Dois desses Aqui também Pegamos um já Aqui já tem outro E pronto Agora sim Agora vamos Vamos falar com o NPC Bom, aqui chegamos No NPC Concluir a quest Ele já tá Já vai me dar aqui Outra quest Também pra continuar Vai me pedir Pra coletar Outro material Então assim Eu não vou ficar Mostrando isso aqui Porque vai ficar Repetitivo Basicamente as quests Aqui são bem simples De fazer mesmo Não tem mistério nenhum Quem já tá habituado Com o sistema de quests Aí do Regno Não vai ter dificuldade Vai me indicar Aqui os locais No mapa Que eu preciso ir Os materiais Que eu vou precisar Coletar E no final Dessas quests Aqui ele já vai me dar Alguns materiais Aqui pra Algumas receitas Na verdade Pra que eu possa Tá craftando Alguns materiais Essas receitas Que ele me tá dando Agora no começo São São receitas Pra outros materiais Que eu vou precisar Mais tarde Pra tá craftando Armas E daí as receitas De armas Onde é que a gente Vai conseguir Bom Tem aqui algumas Algumas receitas De armas Aqui no próprio Comércio Do NPC Desse Craftmaster Aqui ele já tem Algumas armas De level mais baixo Como vocês podem ver Essa aqui por exemplo De Bárbaro Bárbaro nível 11 Ele até não indica Aqui qual é o nível Necessário De craft Que eu vou precisar Talvez eles consertem Isso mais tarde Eu não sei Acho que seria Uma informação interessante De ter aqui Nessa Já nessa janela Talvez Mostrar qual que vai ser O craft O nível de craft Necessário Material Talvez eu não sei dizer Mas aqui Tá dando as especificações Da arma Quando ela ficar pronta Essas são as especificações Delas Então vocês podem Comprar aqui Comprar uma das receitas Aqui Que vocês vão escolher Digamos uma Que vocês gostaram Seja essa daqui Esse arco aqui Vocês compram E é aquele mesmo esquema Primeira parte Que são de materiais Aqui E logo abaixo Armas Por nível Armas A partir do nível 16 Eu não tenho ainda Eu tenho essas aqui Nível 10 Aqui É que ele já me fala Qual é o Vai me dar dois De experiência Quando eu terminar De craftar esse arco Ele vai demorar Um minuto Para ser craftado A probabilidade De êxito É 100% Nível necessário Ou seja Se eu quisesse Aqui já Craftar ele Que eu já poderia Era só reunir Esse material Aqui O bonus stick E veja Que esse bonus stick Eu tenho que Craftar ele também Que é esse daqui Como vocês podem ver Que foi daquele Daquele material Que a gente coletou Ali perto da rampa Del taru Que agora a pouco Eu posso Craftar o bonus stick Eu crafto dois desses Eu já Já tenho aqui Zero de dois Assim que eu Craftar dois daqueles Eu já tenho O material Necessário Para estar craftando o arco Vamos fazer um teste Aqui para vocês verem E aqui Interessante também Ressaltar Que eu só consigo Craftar um material Por vez Quando eu coloco Craftar Eu vou ter que esperar Terminar de craftar O material Para só depois Colocar o outro Aqui conforme Vocês subirem De nível Depois Se eu não me engano A partir do nível 3 Vocês já Liberam uma vaga Na fila Que aí vocês vão Poder botar Deixar um item Craftando E já colocar O outro Na fila Para ser Craftado Depois Então Mas Por enquanto Até o nível 3 É só um De cada vez Mesmo Então aqui Obter Aqui Eu posso obter Só esse item Eu posso obter Todos Todos que estão Aqui Nos itens Concluídos Já obtenho Todos Pronto Aqui Ele já está Aqui no meu Inventário E agora Eu já tenho O material Necessário Para craftar Aquele Arco Que a gente Comprou Não é Aqui Aqui Tem o material Necessário Tá aqui Ele já está Craftando Ele vai demorar Um minuto Para ser craftado Depois É Cai aqui E Já estou Com o arco Pronto Já estou Com o arco Pronto No meu Inventário Então Como vocês Vem É bem Simples Eu só Mostrei Aqui Em Ignis Mas Nos outros Reinos Também Não muda Muito A única Coisa Que vai Mudar Mesmo É a Localização Do NPC Não vai Ser Difícil De vocês Encontrarem No mapa Em Próximo Aqui É o NPC Que Crafta Os Lingotes De Magnanite Vai estar Aqui Perto Bem Tranquilo E Todos Os NPCs Aqui Vai ser Craft Master Vocês Vão Poder Estar Craftando Os Itens Depois Armas De Níveis Maiores Vão Precisar De Mais Materiais Vocês Vão Encontrar Eles As Receitas Para Fazer Essas Armas De Nível Maior Lá No NPC Medenet No NPC Lá No Castelo Lá Fora Vocês Vão Encontrar Vão Poder Abrir O Comércio Deles E Pegar As Receitas Para Estar Craftando Esses Itens Aqui Como Vocês Vem Estou Com Arco Pronto Eu Ganhei Já Um Uma Certa Quantia De XP Aqui Para Ir O Pano Meu Nível De Craft E É Isso Galera Se Falei Alguma Coisa Errada Me Corrijam Nos Comentários Se Gostaram Deixem Like Se Não Gostaram Deixem Um Dislike E É Isso Galera Valeu